Bom dia a todos novamente, sejam bem-vindos ao Entre Psique e Soma, uma conversa entre mim, Vítor Fragoso e Patrícia Câmara e hoje já devem ter reparado que temos aqui um convidado especial, o Marco Torrado, que Patrícia de seguida passará a apresentar. Hoje o tema é sobre o jogo e seus vícios, corpo e mente em roleta. Bem-vindo, Marco. Muito obrigado. Obrigada, bem-vindo, Marco. O Marco Torrado, para além de ser um grande amigo, é psicólogo clínico e psicoterapeuta, é doutorado em desenvolvimento humano pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde é professor auxiliar de Psicologia Médica e Saúde Mental e é coordenador da Especialidade de Psicologia no Hospital da Cufetejo e, o mais importante para mim, claro, membro da Direção da Sociedade Portuguesa de Psicosomática. Obrigada, Marco. Muito obrigado. Obrigado eu pelo vosso convite. É um gosto estar aqui com o Flávio. Marcos, se calhar nós vamos começando aqui uma conversa um bocadinho mais livre entre entre nós os três, não é? Mas, tendo em conta o tema, importa compreender logo o que é que caracteriza uma pessoa com problemas de jogo, não é? E isto tem sido um problema que se tem vindo a instalar e, se me permitem, eu dou só aqui alguns dados, fazendo aqui alguma pesquisa e, segundo dados recentes do jogo em Portugal, milhares de portugueses tornaram-se jogadores online. O número tem vindo a crescer desde 2019. Desde 2019, consta que 125 mil pessoas passaram a ser jogadores online. Há aqui também questões importantes, tendo em conta este ano, o mais recente, o ano da pandemia, consta que 79,2% foi o aumento face ao mesmo, no quarto trimestre do ano 2020, foi o aumento face ao mesmo período do ano passado de novos jogadores. O que diz-nos aqui também algo bastante importante e a pertinência deste ano, não é? E também aumentou e muito o número de jogadores que pediram para ser auto-excluídos, que é uma das ferramentas de defesa e de proteção, ou seja, consta também no mesmo período, não é? De 2020, que 51,8% pediram para serem excluídos, ou seja, para serem impedidos de jogar. Isto é bastante assustador, por um lado, não é? Isto só para referir que são dados do Serviço de Regulação e Inspeção dos Jogos, que é uma entidade que vai monitorizando tudo isto. Passando a esta breve introdução, Marco, o que é que nos tens a dizer em relação a tudo isto, a todos estes problemas e à caracterização? Bom, esta problemática do jogo, de facto, é uma problemática complexa. Pronto, eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer mais uma vez o vosso convite para estarmos aqui um bocadinho à conversa em torno de um problema que é um problema de saúde, não é? E que envolve muitas áreas, naturalmente esta área da saúde mental e esta área da psicologia, da psicossomática, se quiserem, não é? Porque tudo é psicossomático, no sentido mais amplo deste tipo de problemáticas, mas também dos fenómenos de saúde. O jogo, eu diria que sempre existia o jogo, não é? E sempre existia o jogo no sentido saudável, ou seja, o jogo é uma das atividades essenciais para nós, seres humanos, não é? Para crescermos, para nos desenvolvermos, eu diria que é uma atividade essencial para que as crianças desenvolvam um conjunto de competências e para que se tornem adultas, não é? Portanto, o jogo é uma coisa boa, não é? Eu faria até aqui um bocadinho a ponte com algumas, por exemplo, com algumas substâncias. Quando lembro-me que o professor me dizia, as substâncias são boas, as substâncias, as drogas são boas, são apetitosas, não é? E o jogo também é apetitoso, não é? Obviamente o jogo, o jogo saudável, não é? Faz-nos sentir coisas boas, não é? Faz-nos sentir prazer. O problema, de facto, é que as sociedades em geral, e em particular as sociedades ocidentalizadas sequencialmente, as sociedades mais orientais, têm desenvolvido padrões de jogo cada vez mais complexos e cada vez mais promotores de morbilidade e de desfuncionalidade, não é? E se aqui há uns anos, quando falávamos de jogo patológico, hoje já não se fala em jogo patológico, fala-se em perturbação de jogo, parece uma nuance, mas não é, é uma nuance importante e já explicarei porquê. Quando falávamos em jogo patológico, falávamos sobretudo das pessoas que gastavam tudo o que tinham nos casinos, nos casinos, nos bimbos, não é? Portanto, hoje, num chamado jogo de base territorial. Hoje em dia não é tanto assim e com a realidade da pandemia, mas não só pela realidade da pandemia, porque as oportunidades de jogo online nos últimos 10 anos cresceram imensos, não é? Começámos a ter, de facto, situações mais graves, com maior desfuncionalidade, com maior comprometimento psicossocial, no sentido daquilo que as pessoas conseguem fazer da sua vida, como é que elas conseguem funcionar em termos ocupacionais, em termos laborais, em termos académicos. Portanto, começamos a ter problemas cada vez mais complexos e que começam a procurar ajuda, porque grande parte das situações de jogo ainda está na penumbra, ainda não é... Claro, cada vez há mais literacia na área da saúde mental em geral. Eu diria que nos comportamentos aditivos sem substância começa a haver cada vez mais literacia. Mas não é tão visível, não é? O jogo online não é tão visível, aliás, pela fácil acessibilidade, não é? Exatamente, exatamente. O jogo online acontece, por isso é que eu dizia que acontece muito na penumbra, não é? Porque acontece, sobretudo, em quatro paredes, no contexto de casa, portanto, como disseste bem, um contexto de alta acessibilidade, em que, nomeadamente, o estigma associado aos comportamentos aditivos, sim, os comportamentos aditivos são das áreas, continuam a ser uma das áreas em que há maior estigma, quer na procura de cuidado, quer na assunção do problema, não é? E, portanto, em casa, o que se faz em casa é mais difícil de ser observado, é mais difícil de ser escrutinado e até pensado pelo próprio jogador. Grande parte dos jogadores começam, sobretudo os jogadores online, e há aqui várias distinções que importa fazer, porque os jogadores são um chapéu gigante, portanto, já vos vou falar um bocadinho daquilo que também tem sido a minha experiência clínica com diversos tipos de jogadores, mas o que acontece em casa muitas vezes nem dá ao próprio jogador a noção de que está a desenvolver um problema. E posso falar-vos dos jogadores online a dinheiro, como vos podia falar dos jogadores online não a dinheiro, portanto, aquilo que está mais ligado à dependência dos videojogos ou dos comportamentos aditivos mais ligados à utilização da internet numa gama muito diversificada de jogos, mas aquilo que todos eles têm em comum, eu diria que são, sobretudo, aspectos que são muito próximos de fenómenos de natureza psicológica e também neuropsicológica que acontecem nos dependentes de substâncias. E falo-vos dos fenómenos de tolerância, falo-vos dos fenómenos de craving, as chamadas ânsias para consumir, e neste caso não é consumir uma substância, mas é consumir um objeto aditivo, não é? A chamada ressaca, não é? Que promove a ressaca. Que promove a ressaca, portanto, os chamados sintomas de privação. Estas três características são características determinantes daquilo que é a nossa conceptualização de considerar que um comportamento passa de uma esfera normativa para uma esfera de morbilidade, e neste caso de morbilidade aditiva. É quando o comportamento aditivo se sobrepõe à grande parte das ações ou das rotinas que a pessoa tinha e que eram promotoras daquilo que nós chamamos de um certo prazer humanizado, que é o prazer de estar em família, de estar com os amigos, de ter um trabalho, de ter uma profissão, de ler um livro, de ir jantar fora com pessoas que nos estão próximas. Ou seja, todos estes aspectos que nos conferem prazer à nossa espécie, que conferem prazer, que é um prazer mais elaborado. Não é um prazer tão primitivo, mesmo o ir jantar fora com os amigos. Claro que há a questão da saciedade, das motivações básicas, mas não é esse que é o maior prazer. O maior prazer é, de facto, a possibilidade de estarmos com o outro, com pessoas que nos são significativas, relacionalmente significativas, e estarmos a partilhar uma refeição. A refeição, o jantar, é dos encontros sociais, ou dos aspectos sociais mais interessantes das nossas sociedades. E, portanto, quando tudo isto, todos estes aspectos mais básicos e menos básicos, mais elaborados, passam a ser secundarizados, secundarizados passar para o segundo plano, não num plano de elaboração mental, mas secundarizados no sentido em que passam para um segundo plano, em detrimento do foco no comportamento aditivo, e neste caso o comportamento aditivo de jogo, nós aí começamos a entrar, de facto, nos terrenos de maior gravidade. Podem-me perguntar, por exemplo, então, mas a tolerância no jogo, como é que é? Como é que nós observamos? Por exemplo, no álcool, a tolerância, nós percebemos que o indivíduo consome, cada vez mais, com mais frequência, não é? E cada vez mais álcool, não é? Quantidades gradualmente maiores e com mais frequência. No caso do jogo, os indicadores que temos de tolerância são ligeiramente diferentes, mas simultaneamente muito parecidos, em termos até dos impactos neurobiológicos e psicológicos associados, que é, por exemplo, na dependência dos videojogos, o indivíduo aumenta a duração, o tempo que está a jogar e a frequência como vai jogar, e no caso do jogo a dinheiro, que foi um dos primeiros fenómenos, das primeiras adições comportamentais a ser formuladas, enquanto tal, com a classificação da Associação Americana de Psiquiatria, em 2013. Portanto, com o Manual de Estatística e Diagnóstico das Doenças Mentais. A tolerância no jogo a dinheiro vê-se também com o aumento da frequência dos episódios de jogo e com o aumento do dinheiro que é utilizado para jogar. Portanto, o gasto. Portanto, a pessoa joga cada vez mais e quantias cada vez maiores para obter um prazer que era alcançado inicialmente com gastos menores, que, por equivalência às dependências de substâncias, era o prazer que a pessoa obtinha com menor volume ou com menor dose de substância para alcançar o mesmo, ou nivelar esse prazer, vai ter que consumir-te cada vez mais e com mais frequência. E no jogo também. Há pouco eu... Depois a conversa levou para outro rumo. Acabei por não perceber muito bem a relação ou a diferença entre o jogo patológico e a perturbação do jogo. E a perturbação do jogo. É uma nuance importante. Para termos... As doenças vão refletindo também, ou melhor, aquilo que as classificações nacionais e internacionais que se fazem sobre aquilo que são as doenças, vai refletindo também o conhecimento científico e clínico que se vai tendo sobre determinados conjuntos de perturbações. Para terem uma ideia, o jogo patológico começou a ser enunciado quanto tal, portanto, os problemas de jogo a dinheiro, na décima de três, portanto, na terceira versão do Manual de Estatística e Diagnóstico das Doenças Mentais, anos 80 do século passado. E era considerada uma perturbação do controle dos impulsos. Ou seja, a pessoa tinha dificuldades em controlar o seu impulso para jogar, como tinha dificuldades em controlar o seu impulso para compras ou para outro tipo de atividades. E existe, portanto, ainda hoje, na DSM-5, temos um setor de doenças que corresponde às perturbações do controle dos impulsos. Hoje, nós sabemos que o jogo não é apenas uma questão de controle dos impulsos. E eu falo aqui muito na nosologia psiquiátrica. Por exemplo, formos uma dimensão compreensiva, quanto a mim, que é o mais interessante, há aqui vários aspectos, não é? Mas, nesta compreensão mais musológica, hoje em dia, a perturbação do jogo corresponde a uma perturbação aditiva. E porquê? Porque percebeu-se, através de inúmeros estudos, quer de investigação clínica, quer de investigação mais básica, que os indivíduos, com este tipo de problemas, apresentavam, nomeadamente, em termos cerebrais, aspectos muito semelhantes àquilo que acontecia e que acontece nas pessoas que têm perturbações aditivas com substâncias psicoactivas. Nomeadamente, as regiões que se encontram mais, as regiões cerebrais que se encontram mais perturbadas são semelhantes, portanto, existem áreas, não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas existem áreas, que são as chamadas áreas do prazer, ou os chamados centros de prazer, que são altamente reforçados ao nível das regiões dopaminérgicas com este tipo de comportamento, a par de uma desfuncionalidade ao nível das regiões que estão mais associadas à capacidade de pensar e à capacidade de inibir comportamentos que são lesivos para a saúde. Isto relaciona-se com vários aspectos depois ao nível da personalidade, ao nível do funcionamento mental como um todo. Sabemos que há aspectos de funcionamento psicológico que são mais presentes nas pessoas com este tipo de doença, portanto, há todo um conjunto de aspectos que são muito análogos aos aspectos das doenças com substâncias. Ainda relativamente ao jogo patológico, perturbação de jogo, porque é que é uma nuance que é importante. O jogo patológico, a denominação, era uma denominação mais estigmatizante do que falarmos em perturbação de jogo. Perturbação de jogo quer dizer que a pessoa, de facto, tem práticas de jogo que são perturbadas. Pode-se pensar, isto é igual a dizer que são patológicas. Não é, porque há práticas mais leves e há práticas mais graves. Aliás, na DSM-5 há gradientes, não é? E, portanto, consideram-se que há comportamentos mais leves, há comportamentos moderados e há comportamentos mais graves. E hoje, quer através do DSM-5, quer através da classificação internacional de doenças, que é mais ligada, portanto, a tudo aquilo que é formulado pela Organização Mundial de Saúde, temos também a perturbação do jogo não a dinheiro, que é a perturbação do jogo relacionada com os videojogos, relacionada com a internet. Depois existe a perturbação do jogo a dinheiro, ok? Portanto, existem estes dois conjuntos de perturbações que não são condições para a vida, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? São condições que são tratadas, tal como as outras dependências, mas que são condições complexas e onde variáveis, quer neurobiológicas, quer do funcionamento cerebral, quer do funcionamento psicológico, estão envolvidas numa teia que é complexa e que tem que ser trabalhada e que tem que ser objeto de intervenção e normalmente não é durante um tempo muito curto, ao contrário daquilo que às vezes as pessoas imaginam quando procuram ajuda, que vão fazer duas, três, quatro sessões, tudo precisa do seu tempo, não é? Exato. Se o problema demora muitos anos às vezes a instalar-se, não é? Depois também a ajuda e o tratamento também precisa de um tempo adequado e oportuno da própria pessoa, não é? Ouviu, justamente. Patrícia, quer acrescentar alguma coisa? Claro, estava aqui, não estava, não é acrescentar, é a mesma questão, porque tu falavas e acho que é importantíssima a questão da complexidade, pensar nisto nos múltiplos, até do ponto de vista etiológico, não é? Que é impossível nós estarmos aqui a definir. Mas quanto às características da personalidade, porque a minha dúvida, dúvida-se a resposta provavelmente, mas eu acho que nós tínhamos uma preconceção muito, que existe uma vulnerabilidade que predispõe para um determinado tipo, uma determinada tipo de perturbação de jogo, não é? Um determinado tipo de comportamento que poderia eventualmente, bom, a ideia da proteção associada à vulnerabilidade. E a minha questão é pôr isto no caminho ao contrário, não é? Que é, ou seja, no fundo, estas características da personalidade a que nós atendemos são características da personalidade que nós verificamos com as pessoas já em situação de dependência, não é? Ou seja, até que ponto é que, até que ponto é que há qualquer coisa realmente insidioso neste tipo, por exemplo, tu falavas e bem, na específica, vamos lá ver os jogos que estão cada vez mais especializados em, não quero dizer isto assim, mas não há prazer por outro lado em manipular, não é? De que maneira é que isto é, vai sendo incendioso, insidioso, e incendiário também, dentro de cada um de nós, não é? Não pôr a coisa, ou seja, não pôr, o que eu queria dizer com isto é como um vírus, não é? Provavelmente sim pode atacar-nos depois imunitariamente de maneiras diferentes, não é? Mas, mas a vulnerabilidade não ser, a condição... Exatamente. Só para as pessoas omnipotentes, não é? Exatamente. Eu acho que aquilo que tu estás a dizer é importantíssimo e é uma discussão que vem do final dos anos 70, início dos anos 80 do século passado a propósito dos toxicodependentes e que durante muito tempo se achava que os toxicodependentes eram todos psicopatas. Exatamente, todos, com perturbações borderline, com perturbações antissociais da personalidade e o que começou de facto a perceber é que muito pela pressão motivacional e cerebral que existia para o consumo que a dependência estava instalada muitas vezes eles desenvolveram atividades de natureza antissocial para garantir a continuidade dos consumos, sim. Mas isso de facto não queria dizer que eles tivessem uma estrutura antissocial de base. O que é que originou o que é? É tal questão. E ouve a galinha, não é? Ouve a galinha. E eu acho que a formação... Com a preconceição de que há esta... Exatamente. Há uma omnipotência e uma clivagem que não... Exatamente. E eu acho que a discussão, situarmos a discussão aí é extraordinariamente importante. sobretudo quando nós temos padrões de jogo que começam cada vez mais cedo e sobretudo em fases, por exemplo, nos jovens, em fases de neurodesenvolvimento ainda por acabar. Não é? E portanto, indivíduos, por exemplo, com 12, 13, 14 anos que iniciam padrões de jogo muito regulares, muitas vezes com impacto ao nível, por exemplo, do sono, ao nível do seu percurso escolar, etc, 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 etc. Com impacto no próprio neurodesenvolvimento. Portanto, estamos numa fase em que a construção da personalidade está a acontecer. A construção dos padrões de regulação neuroquímica em várias regiões, nomeadamente as regiões mais implicadas no funcionamento emocional, está a acontecer. E o jogo oferece, de facto, um terreno vulnerabilizante para que certos padrões de funcionamento se possam instalar até a partir do próprio jogo. Ok? E portanto, isto é extremamente complexo, não é? Quer dizer, claro que nós percebemos que, por exemplo, em indivíduos adultos, se calhar em indivíduos adultos com características mais da procura de sensações, o chamado sensation seeking, com maior impulsividade, com maior dificuldade em pensar sobre os seus aspectos emocionais, sobretudo os aspectos emocionais mais difíceis, mais negativos, se calhar são indivíduos que, eventualmente, podem estar mais vulneráveis a encontrar no jogo algum tipo de escape para gerir um mal-estar que é pouco perceptível e pouco interpretado e lido pelo próprio indivíduo. Falar de indivíduos adultos. Mas, isto nos jovens não é necessariamente assim. Mas também em indivíduos adultos que estão a passar por uma fase difícil mais complicada, em que há um divórcio, em que há uma perda de emprego e em que há dificuldades de gestão de um mal-estar, isto também pode vulnerabilizá-los. Ou seja, o que é que eu quero dizer com tudo isto? não há uma personalidade tipo para a perturbação do jogo a dinheiro ou não a dinheiro. Não há um funcionamento tipo que seja receita, que seja de risco máximo para o desenvolvimento deste tipo de perturbação. Não há. Sabemos que há alguns fatores que são mais vulnerabilizantes. Sabemos, por exemplo, que os indivíduos homens normalmente são mais vulneráveis. Pelo menos temos mais homens jogadores do que mulheres. Mas também varia um bocadinho no caso do jogo, também varia um bocadinho o género em relação ao tipo do jogo. Ao tipo de jogo, claro. Por exemplo, fala-se muito agora na dependência das mulheres em relação às raspadinhas. Até gerou recentemente aí alguma polémica. Exatamente. Mas reparem, é isso mesmo. Quer dizer, nós sabemos, por exemplo, que na raspadinha há uma incidência importante de pessoas, de mulheres, de meia-idade, ou a resfalar para a terceira idade, em que estes jogos mais simples, as raspadinhas, exatamente, a sensibilidade, da acessibilidade, tem... O aceito socialmente, também, porque é público, é... Justamente, justamente, enquanto caí as idas ao casino, claro que agora com a pandemia tudo isso foi muito mais mitigado, não é? Mas passou para o telemóvel, para os dispositivos digitais. Exatamente, passou para o online. Daí que, como tu falavas bem ao início, Vítor, a questão dos pedidos de auto-exclusão é uma estratégia importantíssima, não só de redução de danos, como, em contexto de intervenção clínica. Eu utilizo essa ferramenta, utilizo no sentido em que proponho em determinados casos que sigo que o próprio faça o pedido de auto-exclusão. E tenho vários pacientes que o fizeram, num contexto em que eles percebiam que, mesmo com a intervenção terapêutica a acontecer, e muitas vezes até uma intervenção terapêutica, psicoterapêutica e psicofarmacológica a acontecer, havia uma incapacidade de travar as ânsias de jogo e de travar o recurso ao jogo. E muitas vezes o pedido de auto-exclusão é um recurso de última linha que é fundamental para ajudar o indivíduo a entrar num processo por paralelo com as substâncias psicoativas, que é um processo de abstinência, e que muitas vezes é um processo determinante numa dada fase para conseguir conter um impacto psicossocial que o que está a ter a vários níveis. Mas é mais difícil nos jogos online, não é? Porque como é que conseguimos garantir o online dá a possibilidade da pessoa aceder a sites estrangeiros, a sites que não são oficiais? Neste momento, sim, e mesmo a questão da auto-exclusão, que é uma estratégia importantíssima e que é uma estratégia de jogo responsável e que foi introduzida cá em Portugal pelo serviço, como disseste bem, o serviço de regulação e expressão do jogo. Mesmo no jogo de base territorial, com os casinos, nos bintos, nós sabemos que existem muitos casinos e bintos ilegais e aí provavelmente a auto-exclusão não funciona. O mesmo acontece online. Agora, sabemos que neste momento a auto-exclusão já permite, já impede o acesso a muitos dos sites registados, portanto, aos sites que se encontram registados e à comunicação internacional, portanto, todos os sites que estão legalmente registados, o pedido da auto-exclusão em princípio funcionará para impedir o acesso. Da mesma forma, nos contextos de base territorial. se é a ferramenta fazendo novamente o paralelo com alguns fármacos que se utilizavam para ajudar a parar o consumo de álcool por reforço negativo. Eu diria que nenhuma estratégia é única e é singular, portanto, nós temos que conjugar um conjunto de estratégias, não, conjugar um conjunto, passa a redundância de estratégias que sejam adaptadas àquele indivíduo e às características daquele indivíduo. Podem funcionar com aquele indivíduo e podem não funcionar com o outro. Eu diria que a intervenção psicoterapêutica é central. E é central porquê? Porque nós nunca nos podemos esquecer que o jogo surge num contexto vivencial. Ou melhor, o jogo enquanto prática lesiva porque muitas vezes ele pode ter existido previamente sem ser uma prática lesiva. O jogo enquanto prática lesiva surge num contexto vivencial e num contexto experiencial em que muito frequentemente se arrastam experiências emocionais difíceis, difíceis de elaborar, difíceis de transformar. Muitas vezes em contextos ansiosos e depressivos já instalados e em que o próprio indivíduo não tem, não encontra, não formula isso, não tem uma interpretação sobre isso. E esses contextos têm que ser trabalhados e têm que ser pensados com o indivíduo. Até hoje eu, cada caso é um caso, mas não identifico assim à partida nenhuma situação em que quando me procuram sejam mais jovens sejam mais adultos não encontro nenhuma situação em que os aspectos do mal-estar emocional de diversa ordem não estivessem lá. Não quero, pois, dizer que fossem necessariamente prévios à prática do jogo. Muitas vezes são concomitantes e começam a acontecer porque o jogo começa a ser inclusive de uma série de áreas da vida do sujeito. Mas, muito frequentemente são prévias. E, pelo menos, na colheita da história nós percebemos que provavelmente já existiam e que se quiserem ter... Seria quase as portas de entrada, não é? Há sempre ali uma brecha... Exatamente. Ofereceram terreno e ofereceram terreno para que o jogo se tornasse tão importante e para que fosse uma estratégia tão importante de autorregulação do indivíduo. Claro, uma autorregulação perturbada, é certo? Porque coloca em risco tudo aquilo que era mais saudável também. É um cunho de inscrição traumática também, não é? Porque há sempre uma parte transgressante para pensar aqui no sítio onde se vai tentar sair... Não é? Porque a porta... Bom, isto a gente sabe também das questões de toxicopediência como diziam. Mas, esta tentativa de voltar ao lugar do crime para repor aquilo que existia antes, não é? Para repor aquilo que existia antes. E isso é muito interessante, por exemplo, no caso do jogo a dinheiro, é muito interessante isso, porque uma das características... Estou a fazer ponto com este aspecto do trauma, que eu acho que é muito importante, porque nos jogadores a dinheiro, um dos aspectos que mais os caracteriza é o fenómeno de chasing losses, que é a procura de resgatar os montantes perdidos. E eu acho este fenómeno é muito interessante, porque eu acho que de alguma maneira se relaciona, portanto, quando o indivíduo perde 5 mil euros no dia anterior e volta ao casino ou volta ao online para tentar, agora vou jogar, desta vez é que eu vou conseguir resgatar os 5 mil euros, isto faz-me sempre associar com qualquer coisa de reparação, de reparação de eventuais outros aspectos que no psiquismo do indivíduo precisam de ser reparados e que o indivíduo vai à procura de os reparar. E que acontece desta forma da procura de resgatar os montantes perdidos. Eu muitas vezes costumo dizer que não são só esses montantes perdidos, são outros. São também outros montantes perdidos que andam lá perdidos no interior do indivíduo e que precisam de compreender. Então desculpem lá só porque eu tenho que aproveitar esta brecha para dizer isto. Por favor, isto que o Mark estava a dizer da importância da psicoterapia, da intervenção psicoterapélica, eu quero desfazer já o mito que me anda a irritar, vocês desculpem lá aproveitar aqui, que é o mito de que a intervenção de psicoterapélica psicanalítica não é a mais adequada para, por exemplo, para este tipo de questões. E como isto me anda a irritar, eu acho que a gente tem que falar um bocadinho de trazer isto à boca de cena e pronto, olha, deixe-te aqui este reto também. Eu acho que isso que estás a dizer é... Eu acho que é... Eu costumo dizer que muitas vezes a discussão em torno das correntes psicoterapêuticas, eu acho que deixou de priorizar aquilo que é o indivíduo para priorizar ou para ter... Para identificar as correntes. Exatamente. E isso é uma coisa... As questões epistemológicas, não é? E práticas e tudo mais. Exatamente. E que eu acho que é uma questão ao lado da questão que realmente importa, não é? Que é aquele indivíduo com a sua história, não é? Desculpa interromper, Marco, mas lembrei-me de uma expressão do Jung que eu acho que vai ao encontro do que a Patrícia está a dizer. O Jung tinha algo que era associado a ele, não é? Que ele dizia que mais do que tentar comprovar uma teoria, é importante tratar a pessoa e às vezes... E é importante... E o Jung é de outra corrente, não é? Mais simbólico e isso tudo, mas às vezes é importante lembrarmos o essencial, o óbvio. Ele lembrava-nos disso. O importante é tratar pessoas fundamentadas, atualizadas e às vezes nós, por exemplo, mais nas correntes psicodinâmicas e psicanalíticas o que se observa no discurso às vezes é um discurso que está cristalizado numa ideia do passado do que eram essas correntes, não é? Sem haver a necessária atualização da novidade do quanto as novas abordagens psicanalíticas e psicodinâmicas também estão atualizadas e atuam também de outro modo e de outro jeito. Mas estou me interrompindo. Não, eu só dizer até mesmo com práticas complementares, não é? Mesmo as várias abordagens de psicoterapia. Essa é a riqueza da psicologia e da psicoterapia, não é? Somos diversos. Não, e eu penso que essa diversidade que existe na psicologia, que existe na psicoterapia, psicoterapia, ao serviço das pessoas com quem trabalhamos, é de facto algo determinante, extraordinário. Eu costumo sempre, há coisa de, quer dizer, se calhar há 20 anos que se começou a falar muito das variáveis da relação como as mais determinantes do sucesso terapêutico, não é? E eu acho que essa discussão continua a ser importantíssima e deixou de ser feita. De repente, as questões da relação passaram-se um bocadinho para o segundo plano, pelo menos naquilo que eu vou ouvindo, isto em detrimento de uma reificação de determinadas correntes em detrimento de outras, não é? E isso, de facto, faz-me confusão, porque eu acho que cada pessoa que nós temos à frente de facto é uma pessoa que nos desafia, sejamos psicoterapeutas dinâmicos, CBT, interpessoais, whatever, ou ecléticos ou integrativos, e eu, de facto, acho que é na possibilidade de pensarmos a riqueza do outro à luz de vários paradigmas, na medida daquilo que também sejamos capazes de fazer e daquilo que é a nossa leitura mais ou menos familiar das situações, eu acho que essa é que é a maior riqueza, sabendo de antemão que a relação terapêutica e aquele espaço de pensarmos a dois sobre o outro é o mais importante, independentemente de tudo, portanto, eu costumo dizer, costumo pensar e dizer e defender que, de facto, não há corrente nenhuma que seguramente seja impraticável com qualquer problemática e com a do jogo também não. Há jogadores que me pedem, há pessoas com problemas de jogo que me pedem claramente uma intervenção mais analítica, que me pedem no sentido em que tudo aquilo que me trazem é nesse sentido, é de repensar o trauma, de repensar, de perceber como é que o jogo entra como prótese num contexto vivencial específico e há outras pessoas que não, que vêm numa perspectiva muito de pensar o jogo numa abordagem muito aqui e agora, muito da sensação do sintoma e, portanto... Sim, as coisas podem complementar-se, não é? Agora, o que eu queria dizer com isto, não quero nada fugir para este assunto, para este lugar, mas é só porque a própria intervenção psicanalítica é em si mesmo uma alteração cognitiva, não é? E eu acho que isto não passa para fora. Justamente. Fica aquela ideia da psicanálise como o Divan do Frog, que é absolutamente... Vocês desculpem, mas é que ainda bati ali um artigo que voltava a dizer que a intervenção psicanalítica não era mais adequada até a qualquer coisa da perturbação do jogo. E como não me parece que não esteja enraizada a política da realidade, isto é para nos permitir também ter uma atitude mais abrangente. Justamente. Aliás, o Marcos sabe isto, o meu pai, Jorge Kertner, uma intervenção que fizeram coisas importantíssimas no que diz respeito. Exatamente. Foi no fundo uma tentativa e fizeram isto, o quadro teórico psicanalítico aplicado a um determinado contexto. Exatamente. O António Muniz de Rezende, que é um grande psicanalista brasileiro, ele dizia o seguinte, quando falamos em psicanálise, implica, ou abordagens psicodinâmicas e psicanalíticas, implica nós pensarmos de que psicanálise é que nós estamos a falar, não é? Porque há tantas correntes e ele diz que isto é uma pergunta-chave, não é? Às vezes generalizamos também nesta, mais nesta, é mais a vossa abordagem, não é? Mas mais nesta abordagem que ela própria é diversa, não é? E às vezes ficamos ali muito fechados. O tempo passa... Era só... Era só... Era só... Era só esta tua ideia não só da importância da psicoterapia como uma abordagem, como parte integrante da abordagem a esta... Clínica, claro. Também aumentar a diversidade aqui de resposta. O tempo passa rápido, nós já estamos quase a terminar, mas ainda temos aqui dois pontos que eu acho que é importante para fazermos um pouco esta despedida. Eu acho que isto ficava... Acho que vamos ter que repetir outra vez com o Marco, não é? Eu tenho que... Acho que temos que agendar com... Eu acho que esta temática do jogo é uma temática apaixonada, muitíssimo complexa, mas que eu acho que quanto mais vamos lendo e vamos investigando, mais percebemos que sabemos muito pouco disto e portanto é uma área que eu... E eu acho que é uma área expansão também do ponto de vista da investigação e do que se sabe, do que faz sentido. Marco, apelando um bocadinho ao teu poder, decide-se dentro do possível, não é? Se bem que isto é. Dá pano para mangas. Dois topos que eu acho que se interrelacionam, que é importante falarmos, não é? Como prevenir, não é? que ideias é que existem atualmente e o que é que se está a fazer atualmente a nível da prevenção e no fundo pegando nessa questão da prevenção, que caminho de retorno para uma relação com a vida mais de recriação, não é? Como tu dizias inicialmente, para um prazer mais humanizado, não é? Para retomar ou resgatar essa vida mais espontânea e esse prazer e esse gozo das coisas da vida, não é? Bom, isto daria para uma hora, para uma hora. Já fica ao modo para o próximo. Exatamente, para os encontrados outra vez. De qualquer maneira, eu vou tentar deixar duas ou três ideias sobre isso que vocês me pedem, portanto, quer na ótica da prevenção, quer na ótica de como é que retornamos ao tal prazer humanizado, não é? Bom, na ótica da prevenção eu gostava de dizer só duas ou três, coisas e de facto é assim, o contexto psicossocial determina muito aquilo que nós somos. Vejamos a situação da pandemia. De repente, os miúdos, pensando aqui no risco na infância e na adolescência, os miúdos de repente passaram a fazer a sua vida online, a escola online, todos nós, é certo, mas os miúdos em particular, a escola online, a forma de se relacionarem com os miúdos, com os outros miúdos online, portanto, tudo o que é o registro do prazer social e que é tão importante como nos diria Pancsep e outros, não é? o prazer social singiu-se ao núcleo familiar mais restrito e ao online. Portanto, vejam como o contexto pandémico, de repente, vulnerabilizou necessariamente toda a gente, em particular as crianças e jovens, para uma relação online. E sabemos, por exemplo, que os miúdos com padrões de maior inibição, com padrões mais depressivos ou de maior ansiedade social, gostam tanto de se relacionar online. Portanto, tudo isto para dizer que, de facto, o contexto em que vivemos determina imenso aquilo que são os fatores de vulnerabilidade e aquilo que são os fatores de proteção, no sentido em que temos que incrementá-los para diminuir os fatores de vulnerabilidade. Porquê que eu estou com isto? Porque eu acho que tudo aquilo que favorece a relação in vivo ao vivo é, com certeza, um fator de proteção para este tipo de coisas. Mas é para este tipo de coisas como é para os comportamentos nutricionais complicados, que promovem a obesidade, como é para o uso lesivo do álcool ou da canábis ou de outras substâncias, o uso lesivo. Não estou a falar do uso de álcool ou do uso de canábis. Isso é uma outra discussão. O uso lesivo. O uso que é, pode constituir uma antítese da saúde. Ou seja, o uso que passa por uma relação que é uma relação como eu dizia há pouco, repagando as coisas do Olinvandstein que continuam a fazer muito sentido, um uso no sentido da prótese. Porquê que eu tenho uma relação especial com o jogo? Porquê que eu tenho uma relação especial singular com a canábis? Ok? Portanto, nesse sentido. Portanto, a prevenção, na minha perspectiva, faz-se sempre na promoção daquilo que são os fatores de proteção da saúde mental em geral. Ok? E não são radicalmente diferentes. Claro que há estratégias no sentido da redução de riscos e da utilização saudável das novas tecnologias ou uma utilização mais saudável das novas tecnologias que eu acho que é importante. Ok? Não podemos deixar de fora fatores de risco também como as que estão, por exemplo, no jogo a dinheiro. É muito comum no jogo a dinheiro indivíduos terem em gerações anteriores pessoas com problemas de jogo ou pessoas com problemas aditivos de outra ordem. Portanto, nós não nos podemos esquecer de todas estas variáveis, nomeadamente as variáveis da genética e da epigenética. Tudo isto entra, daí eu falar tanto da complexidade, não é? Isto de facto são áreas em que múltiplas variáveis se intercionam com múltiplas outras e que se desembocam em expressões clínicas muito particulares. E, portanto, tudo isso é importante pensarmos numa ótica da prevenção que a prevenção e a redução de riscos andam sempre de mãos dadas, não é? Portanto, claro, o uso mais saudável da internet, o não contato com práticas de jogo ou outros comportamentos aditivos, claro, o não contato no sentido continuado, claro que são as pedras que têm que se ter em conta. Agora, numa perspetiva de pensarmos o retorno ao prazer humanizado, não é? Isto, eu acho que é muito semelhante nas outras dependências e na dependência do jogo. Voltar ao prazer humanizado é redescobrir uma relação de prazer com coisas que ou davam muito pouco prazer anteriormente ou já deram prazer e deixaram dar. E isso é um caminho é um caminho que não é simples, não é? Mas eu costumo dizer que a relação terapêutica pode ser um modo para esse caminho. Eu gosto sempre de dizer que a relação terapêutica e o contexto psicoterapêutico tem que ser um contexto de algum prazer também. Porque se não for um contexto de prazer e se a relação não promover o prazer é muito difícil que eu diga vá sair com amigos, vá se divertir, vá lá fora, vá estar com aquela pessoa que você tanto gosta. Quer dizer, se eu não proporcionar no contexto psicoterapêutico prazer de estar com o outro é difícil eu advogar isso com alguma consistência e para fora. Portanto, eu acho que a relação terapêutica pode ter momentos difíceis porque estamos com um esculpo a desconstruir coisas, mas também temos que construir outras e eu acho que o modo da possibilidade de sentir novamente prazer na relação é um modo importante. E na relação terapêutica também há espaço para o lúdico, para o humor, não é? Tem que haver, tem que haver, senão é uma chatice, não era o professor Coimbra, o encontro autêntico, não é? O encontro autêntico, a possibilidade do jogo da relação, não é? Exatamente, o dado. Exatamente, a possibilidade de, exatamente, é isso mesmo, eu acho que o amor é um amor. Exatamente, eu acho que o professor Coimbra presenteou-nos, tivemos o grato prazer de termos um psicanalista português a criar toda uma teoria em torno, nomeadamente da depressão e da perda do prazer na relação e como o encontro autêntico pode ser tão promotor da mudança. Eu acho que um jogo, tal como em muitas outras problemáticas, isso é pedra basilar para construirmos um novo edifício, que não tem que ser um edifício barilhante, tem que ser o edifício que a pessoa lhe faz sentido construir. Uma nova relação. Uma nova relação. E Marco, acho que estamos a terminar e acho que terminamos bem, mas acho que já fica aqui um caminho para uma parte 2, uma possível parte 2, segunda parte, desta conversa que está pando para mangas, não é? Patrícia, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Nada, só agradecer. Eu é que fico carado pelo vosso convite. Mais duas ou três vezes, Marco, é para aprender. Eu acho que todos aprendemos com todos, não é? Portanto, nós fomos aqui tendo uma conversa de facto, que foi muito gratificante. Muito obrigado, eu é que vos agradeço o convite. Muito gosto. Um abraço então e até à próxima. Até breve, muita saúde. Tchau.